Gerson Ribeiro e esse é o nosso novo show Chegue junto Quem pensou que eu só te queria Por uma noite apenas E nada mais Se enganou Pois o amor de nós dois Provou valer a pena E digo mais Se você Tá na incerteza Eu não tenho nenhuma dúvida mais Segura E fazer muito feliz Como você me faz Ou nunca mais Simbora Gerson Ribeiro Tocando o sentimento Vem Se você Tá na incerteza Eu não tenho Ou nunca mais E eu vou te fazer Eu vou te fazer muito feliz Igual você Igual você Pega as tuas Procurei Quero que tudo Simbora Sucesso ao vivo Pega as tuas 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 E esse é E esse é o nosso som Gerson Ribeiro Gerson Ribeiro Sucesso Sucesso É pra ligar Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não Vem me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mente Nela Ô vaqueiro Pra sofrer Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei 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 Saudade Da minha morena Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei 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 Saudade Da minha morena Eu chorei Vem com Gerson Ribeiro A rocha Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista Ainda tem Cavalo Correndo O litro De dreja Foi o terceiro Já tá tudo Rodando Tô pra lá De bebo Procurando Área Pra ligar Pra ela Mesmo Sabendo Que ela Não vai Me atender Eu tô Na vaquejada Mas com a mente Nela Ô vaqueiro Pra sofrer Eu chorei Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei 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 Saudade Da minha morena Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei 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 Saudade Da minha morena Eu chorei Simbora Jessi Ribeiro Simbora Que é sucesso Chama Eu sei Que suas amigas Estão chamando Pra curtir Que tu já tá Se arrumando Pra sair Mas você tá Se maquiando A toa Porque vai borrar No primeiro gole Que você tomar Quando Gerson Ribeiro Começar a tocar Tu vai pegar O celular Se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade Não combina Com bebida Tu sabe que saudade Não combina Com bebida E se for beber Não digita Tu sabe que saudade Não combina Com bebida Tu sabe que saudade Não combina Com bebida Gerson Ribeiro Eu sei Que suas amigas Estão chamando Pra curtir Que tu já tá Se arrumando Pra sair Mas você tá Se maquiando A toa Porque vai borrar No primeiro gole Que você tomar Quando Gerson Ribeiro Começar a tocar Tu vai pegar Tu vai pegar O celular Se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade Não combina Com bebida Tu sabe que saudade Não combina Com bebida E se for beber Não digita Tu sabe que saudade Não combina Com bebida Tu sabe que saudade Não combina Com bebida Chama o sucesso Gerson Ribeiro Gerson Ribeiro Ao vivo Eu tô sentindo a falta De ouvir sua voz Tô sentindo saudade De falar de nós Ainda sinto o cheiro Do seu perfume O telefone toca Eu penso que é você Mas vejo que é engano Eu não quero atender O que será Que está fazendo agora Mande um sinal Pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no par E parei no par Ô garçom Pra mim tanto faz Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio 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 E você nem aí Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Lá fora tá fazendo frio Lá fora tá fazendo frio Mande um sinal Mande um sinal Mande um sinal Pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz, manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Chama! Sucesso! Gerson Ribeiro! Atualizando! Chama! Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você Lembrar de mim sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecendo a bebida das amigas da bolsa E me ligar falando, moça? Me busca, te amo, me perdoa Gerson Ribeiro, chama Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você Lembrar de mim sem querer Diz aí! Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecendo a bebida das amigas da bolsa E me ligar falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecendo a bebida das amigas da bolsa E me ligar falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Gerson Ribeiro, chama!